É mais que quente a fé, pode tardar mas não falha Não seremos trancafiados no calabouço de almas A catedral da dor não causa nem arrepios Pra quem sobrevive na selva de pedra e ainda come do lixo Esgoto a céu aberto, cadáveres de ratos boiando Porcos armados a tiros que 16 santos roubam Aonde tá a paz? Ninguém sabe, ninguém viu É o mesmo que procurar um político honesto no Brasil Aos poucos nos matam com água frio, oretada Seitas macabras deixam pessoas esquartejadas A nova ordem comanda os meios de comunicação Quem me ouve? Humanidade, escrava da manipulação Rejeitaram a Deus e se dobram diante de ídolos Não dão o braço a torcer, mas comem com o inimigo Mondex na testa ou Mondex na mão 666 implantado, é sem chance de perdão Eu oro pra que caiam as escamas dos olhos O juízo final é inevitável, isso é notório Fé em Deus é o pão nosso de cada dia Paz terrestre não passa de utopia Lutamos pra que caiam as escamas dos olhos O juízo final é inevitável, isso é notório Fé em Deus é o pão nosso de cada dia Justiça terrestre não passa de utopia Criadores de terroristas, heróis falsários Marionetes, bancários, fantoches do diabo Trazem consigo genocídio, miséria, sofrimento O ser humano perecendo por falta de conhecimento Mergulha na moda materialista, se afoga na ambição Como epidemia mamão, alastra a peste do cão Falso vírus é igual, há antídoto que mata Que no fim se conclui, homicídios em massa Aqui é cego guiando o cego em meio o vale das serpentes Ouvidos são tapados, raciocínio é decadente Não acreditam na Fema Harp, rastroquímicos no ar Mão santo nos alimentos, até a alma quer envenenar Porém aquele que crê no eterno, ainda que esteja morto, viverá Por isso a paz que o Messias deixou não é a mesma que o mundo dá Ainda que o sofrimento seja inevitável Morreremos pela verdade, a falange se levanta contra os soldados iluminados Eu oro pra que caiam as escamas dos olhos O juízo final é inevitável, isso é notório Fé em Deus é o pão nosso de cada dia Paz terrestre não passa de utopia Lutamos pra que caiam as escamas dos olhos O juízo final é inevitável, isso é notório Fé em Deus é o pão nosso de cada dia Justiça terrestre não passa de utopia Eu oro pra que caiam as escamas dos olhos O juízo final é inevitável, isso é notório Fé em Deus é o pão nosso de cada dia Paz terrestre não passa de utopia Lutamos pra que caiam as escamas dos olhos O juízo final é inevitável, isso é notório Fé em Deus é o pão nosso de cada dia Justiça terrestre não passa de utopia Lutamos pra que caiam as escamas dos olhos Lutamos pra que caiam as escamas dos olhos Lutamos pra que caiam as escamas dos olhos Lutamos pra que caiam as escamas dos olhos